Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo de nosso canal do YouTube e mais um lindo Hyundai HB20, pessoal. Esse daí é 2017, motorização 1.6, 6 março, pessoal. Esse daqui é igual aquele HB20 do nosso amigo Emerson, né, 128 cavalos, se eu não me recordo. E esse carro, pessoal, eu venho falando com o Victor, que é o proprietário dele, já há uns dias, já, né. Ele é de longe, ele trabalha, ele não conseguiu trazer o carro, então quem trouxe foi a irmã dele e a mãe dele, né. O carro está muito top, eu vou instalar o difusor dele agora, está com cor original. Então vamos lá comigo, elas vão me acompanhar também. É isso aí, pessoal, vai ficar bem legal o resultado. O carro está bem modificado, tem mais projetos por vir ainda. Tem esse pneu aqui, também escrito. O Instagram é do carro aqui, ó. Quem quer acompanhar só, está aí no Instagram, vou deixar o link na descrição. E aqui é a interna do carro, pessoal, já está com fibra áudica também. Aqui a noite acende, né. É isso aí, show e o ronco original. Então acompanha aí que a gente vai lá na boralzinha, pessoal. É isso aí, rapaziada. Chegamos aí, boralzinha difusores, ó. Aqui encontramos um HB20 e aqui outro HB20. Chegamos aí, vamos instalar o difusor. Depois vou mostrar o resultado para vocês. É isso aí, rapaziada. Rondar HB20 finalizado. Vou mostrar para vocês aí o resultado. Eu vou dar partida no carro com o ronco ligado, né, com o difusor aberto. Vou fechar o barulho, ó. Na realidade, pessoal, aqui ele fica um estágio aberto, ó. Agora, dois estágios. É isso aí, ó. Gente, aí ficou bem legal. Fechou o barulho. Um. Original. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai mostrar para vocês andando. Então é isso aí, rapaziada. E agora do HB20, ó. Carro com um silencioso, né. Um esportivo, ó. Fica bem legal, pessoal. Quando fecha, ó. Fecha 100%. Ele vende 100%. Não vaza barulho nenhum. O carro está com barulho, ó. Abriu. E o legal, pessoal, que no HB20, ele fica dando um retrocesso, né. Ele fica querendo pipocar. Quando o carro está com um escape mais quente, ele pipoca mais, né. Ficou bem legal. Lembrando que, se no dia de amanhã o cliente for vender esse carro, ele consegue instalar o difusor no próximo carro. É uma peça, um produto universal, né. De duas polegadas e meia. Controle remoto. Não precisa furar a coifa do carro, pra passar botão, nada. Eu vou sair com aquilo. Me ajuda. Coloquei. Ficou legal. É o que eu falo. Três cilindros e quatro cilindros. Fica da hora, mano. Independente de comotorização. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já ouve, já. Tá bem legal. Geralmente nos HB20 o pessoal deixa aqui. Não sei se vai deixar aqui. Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada. Hyundai HB20 finalizado. Difusor de escapamento instalado. Vou mostrar pra vocês aí como que ficou a peça lá embaixo. É só pegar o controlinho aqui pra poder mostrar pra vocês o resultado. É o seguinte, pessoal. Vamos deitar aqui embaixo. Na verdade, ó. O difusor é esse daqui de aço inox. Só que, na verdade, a boca dele tá lá pro lado do passageiro, né? Você consegue dar uma aceleradinha lá? Vamos mostrar. Ó, pessoal. Então, a válvula é essa daqui. Eu vou fechar a válvula. Aqui tá o original. Pode acelerar. Abriu a válvula. Fechou a válvula. Ronco original. Abriu a válvula. Ronco esportivo. Então é isso aí, rapaziada. Hyundai HB20 finalizado. Lembrando, pra quem não tá acompanhando o canal, a gente tá com esse X aí. 2015, né? E esse daqui deu um 2017, que é 1.6, pessoal. Referência em HB20, né? Então, show de bola. Você que tem um HB20 e quer fazer esse tipo de projeto, 5% de desconto. Certo? Chama a gente aí. Faça um orçamento. Tamo junto, família. Desabençoe a todos. Até a próxima. É isso aí, rapaziada. E aqui, o Hyundai HB20 finalizado. Ele tá indo embora lá com ele. Agora, o barulho. Os adesivinhos ali também, ó. É isso aí, rapaziada. Top demais. Tamo junto.